Bora hein galera, é agora, é hoje que a gente vai pegar a respiração das chamas, mano Inclusive o Sentir já tá aqui ó, brabo hein Sentir Primeiro, vamo comprar a sopinha, né? Cadê? Onde compra a sopinha? Vamo embora, vamo embora, vamo embora Onde fica a sopinha? Vai, não, então passa aí Hoje tem, ah, você vai dropar né, na real Tem trade, beleza né, velho Só bora Ô meu Deus, de verdade eu sei quem são realmente Bora, equipe X, aí Bora então, só vamo Já tá bom né, ou será que é pouco Uma sopa? Ah, não sei velho Nunca tomei sopa galera, nesse jogo Aí é bom, bora Sentir Já sei o Carminho hein, velho De boa, de boa, de boa, bora lá então mano Acho que uma sopa tá bom, tá bom, vamo embora Não vai amassar o bosta, eu confio hein Nas suas habilidades peripilâncias Só vamo, segue reto aqui Né mano, acho que você também deve saber De cor, eu acho né Eu acho Eu quero me mandar não, aí é bom Só bora galera, vamo chegando Aqui, vamo embora mano, corre Corre aqui, vem, não tem Oni mano Literalmente, eu só acho Oni Velho, mano, sério Eu só acho Oni mano, aonde faz o exame Cabou E nas cavernas mano É o único lugar Nunca vi Ó, ó a Ararazinha hein Ararazinha aqui é o como? Ô meu Deus mano Fica atrás de nós galera Nós durou Slayer né velho Então tá bem top velho Agora tamo games velho Agora pra você falar que não tá na modinha velho Vamo no style, tá ligado? E eu não vou gastar meus status até galera A gente pegar aí uma Uma querida aí Uma querida aí Respiração né velho Ali, boa Ó o legal que mostra também na party né velho Onde que o sentido tá aí Bonzaço galera Bora lá então Só vamo mano Eu tenho que fazer aqui um parkourzera Opa, já vou pegar aqui ó Que isso Opa Aí, foi Conseguimos chegar Subimos Lembrando gente Não tem duas vezes jump aí Não tem três vezes jump Highlands and Sunny Game Play velho Espera aí um pouquinho Espera aí um pouquinho Bora Vamos subindo aqui Tá tranquilo Tá tranquilo Beleza Fica só um pouquinho mais pra frente galera Já tamo chegando aqui Aqui pá E lembrando galera A gente já vai tá com as 20 horns Beleza Precisa de 20 aqui Demon horns E ainda bem que a gente já tá mano Ou seja A gente tá de boa Opa Pra subir aqui hein Aí boa Nice Ó Parkureiro Que isso mano Parkureiro Insane Highlight Só bora hein mano Só bora Opa Aí Boa galera Vamo aqui velho Não, não Eu aqui ó Gente Não tô jogando na minha conta principal não mano Tô né Ondra velho Beleza Bora Aí foi Boa Bora Só vamo mano Só vamo Tranquilaço velho Acho que a gente já tá chegando hein A gente já tá chegando Ó tem outro maninha aqui velho Inclusive É bom mano Se ele for com a gente hein É bom galera Porque vai ter um boss pra gente enfrentar mano Porque precisa de 20 horns Você pega mano Matando o zone aleatoriamente velho Eles dropam E também tem o colarzinho galera Que é de um boss Que também fica nessa montanha tá Vamos aqui Deixa eu rejeitar aqui velho Que meu amigo O pássaro não para meu irmão Yes How it is galera Congratulations ó Gente Por causa que a gente deu uns 20 negociozinho Agora a gente precisa de Marteski galera Olha ó Cavernas Very strong E aí ó Yes Mano Então a gente vai pegar Eita Ritei ali o cara sem querer mano Bora então hein Só vamo Vamo amassar ele Vamo lá Sentindo Guia-nos Guia-nos até a caverna Só vamo mano Vamo amassar Ou eu acho que ele tá querendo É para hein mano Não sei não Mas tudo bem Vamo ver Se ele chegar lá também com a gente velho Ainda vai tá de boa mano Só bora hein Só bora Vamo amassar cara Quero ver a habilidade em ação mano Só quero ver aqui velho Highlights insani Mano Highlights Tá ligado Bora galera Nossa aqui ó Opa Tomar menos dano de queda Boa mano Agora sim hein mano Só bora Ah esse não é o Oni Supremo né velho Por enquanto esse aqui Esse aqui é o Oni mais ou menos velho Nossa Chegou Que isso Vocês tiram Tá calma aí Tô indo Tô indo Tô subindo Caraca irmão Tá bora A gente tem que amassar ele hein Nossa velho Lembrando que eu tenho que dar uma last hit né mano Usa aí seus poderes respiráticos mano Beleza Tá Foi Nossa meu irmão Que isso Tamo sendo amassado velho Pô não dá não mano Não dá isso aqui galera Que isso mano Nossa velho Corre Corre velho Corre que nós vai mimir Meu Deus galera Calma aí calma aí Nossa eu tô pegando fogo velho Mano eu acho que eu tô tomando seu dano Não sei porquê velho Não sei Nossa sai de mim boss Sai de mim Sai de mim boss Arrebenta ali o Sentir O Sentir Você tá bem velho Você tá bem Sobe em algo Beleza Vou subir Vou subir Pera Aí pronto Subi Beleza Suave Tô suave hein Nossa mataram ali o carinha velho Meu amigo Mano O problema é que spawna né velho Calma aí mano Deixa eu só Só ficar de boa velho Uma respirada aqui velho Não tem mais sopa não hein mano Já perdi minha sopa O problema ali é aquele zone né velho Nossa ving tá aguentando ali Sentir Quer ajudar ele não Vai deixar o cara aí a mimir Vambora Sentir Beleza 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 Tá bora bora Arrebenta ele Sentir Boa Usa todas as suas respirações Mano você tá me dando dano velho Você tá me dando dano Por incrível que pareça Você tá me atacando velho Ih matou o boss Ah dropou 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 Fechou fechou Peguei 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 Aí boa mano Ah já foi mano Safe 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 Caraca mano O boss em si não tem muita vida aqui Pelo que eu vi velho Mas o problema mesmo É o zone tipo o parceiro dele né velho Não mas o maior problema não é o boss mano em si É o zone que fica do lado dele velho Tá safe 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 velho Ah só matou duas vezes mano Não fez Exame é mais hard velho Exame é mais hard eu acho Bora então Vamos voltar velho Voltando aí galera Finalmente né velho Meu amigo Levei 500 anos mano 500 anos é pouco aqui velho Que isso Só bora galera Vamos aqui Avança Sobe mano Aí boa Cara eu acho que agora dá hein Aí foi 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 Finalmente mano Meu amigo Demorou velho Yes mano Welcome back slayer mano Yes Derrotamos sim mano Claramente foi sem tiro né velho Derrotamos sim mano Aí galera Liberando a primeira Eu já consigo usar o primeiro ataque? Não consigo Eu tenho que upar ó Interessante mano Então vamos upar Ah tá Eu acho que é bole né Não Brave Olha galera Aqui no fire Será que eu consigo? Não Não consigo usar O G Ah eu tenho que Aqui ó galera Respirar usando o G mano Massa Respirar usando o G Beleza Mas ó galera Nossa Se a gente se movimentar mano Já perde Ó usei um aqui do ataque velho Então a gente já tem uma respiração a mais Massa mano Curti Beleza Vou usar agora os Um poderzinho aí né velho Os status que eu deixei Fala aí se a gente tiver as melhores habilidades mano O da esquerda O da direita Cara Porque aqui tem tipo Um em cima e um embaixo mano Aqui ó Tem tipo O da direita em cima Um da direita embaixo Cara Pior que eu não sei mano Não sei mesmo mano Realmente Fui esquerda Yeah Fui esquerda Yeah Não entendi nada mano Eu upo todos da esquerda Então velho Second form Ó Pelo que parece que é tudo mesmo né velho Fai me tiger Tá Eu vou aqui mano Pelo que parece que essas são as melhores né Forte Na real mano Por que que deve ser melhor ó Por causa que é 50 né Que é quinta e a quarta cara Então essas últimas aqui Deve ser as melhores na real Geralmente as últimas são as melhores Então mano ó Vou upar aqui velho A última dessa e a última dessa Beleza Fechou hein Fechou mano Fechou Deixa eu testar aqui então Vai o terceiro Ah é Deixa eu respirar aqui né galera Só vamos mano ó Aí bora Ó Uxi O terceiro não fez nada mano Pera aí Aí é bom velho Quando ficar azul Ah tô vendo mano Tá aí eu tenho que te usar uma habilidade então Quando você ficar azul Tá deixa eu ver velho M1 Que não tô entendendo nada M1 tá ligado Mas vê que meu 3 falhou ali hein velho Tá Tô apertando o G pra respirar mano Clica com a respiração ativa Tá Vamos aqui então Cara por enquanto eu tô respirando mano Aí foi Tá Tá por enquanto Tô entendendo Se disseram Aí bora Vou usar o 3 tá Tem que ficar azul né velho Tá Eu vou usar o 3 né Ah Atendi Então tem que tá full velho Pra usar ela Caraca mano É counter Mano Pior que eu Sério Deixa eu ver A gente não consegue Spamar realmente mano Clica em mim cara Tô clicando Tô clicando Beleza Viu Viu que dei burning É melhorou mano Já tá melhor Tá dando burning agora E cara Por algum motivo A gente tá em par E ele consegue me irritar galera Realmente Não funciona muito Esse negócio de par Não mano Sério Tô sentindo Quando devem me acertar velho Tá Vamos lá aqui ó Respirar de novo Ó É mano Mas eu não consigo ativar Vocês viram mano Eu não consigo realmente Às vezes buga mano Tá Vamos aqui usar o 1 1 é massa hein velho 1 é massa demais velho Vou usar o 2 aqui agora É a do sol é então É a do que o Tanjiro usa pela primeira vez Vamos usar aqui então o 2 Caraca Massa velho Massa Deixa eu usar aqui o 4º ataque 4º ataque hein Ó Esse é forte hein Esse 4º é brabo mano Esse do tigre Mano Deve ser muito Sei lá Doido velho Dois Slayers brigando mano Mas tudo bem Galera Conseguimos aqui pegar Mano Valeu aí o seu tiro Que ajudou no último bozinho Aí véi Que deve Mano É isso galera Obrigadão Mano a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Valeu Falou E Fui E Fui 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 Obrigado.